Salve, amigos! Dia Dentista aqui no Canto do Guerreiro. Já estou a paisana, tirei o jaleco, já coloquei o boné pra esconder aquela careca e não pegar o sol que tá pegando fogo lá fora. Chave do carro na mão, mas eu quero fazer um videozinho novo pra vocês. Um videozinho bate pronto. Eu vou responder aqui algumas perguntas bem simples, relacionadas à prótese adesiva, tratamento de canal e também à gengiva com aquela bolinha, beleza? Então vamos lá. Se é a primeira vez que tá aqui no canal, seja muito bem-vindo. O Dia Dentista aqui e eu respondo as suas perguntas. Mas a minha apresentação vai ser ao contrário hoje. Vai ser no final que eu falo um monte de coisa. Você quer saber das perguntas, né? Então vamos lá. Primeira coisa, olha essa dúvida aqui onde o camarada falou que saiu a bolinha na gengiva, estourou e ficou um buraco. Não importa se você está com a bolinha ali ou se ela estourou, se ficou buraco ou não ficou buraco. A moral da história que eu falei no video sobre gengiva inflamada e bolinha de pus na gengiva é o que? Você tem uma infecção. Será que você arrancou o dente e ficou um pouquinho escondido? Será que você fez uma extração e teve uma infecção? Na maior parte dos casos, os pacientes têm o dente ainda, não fizeram tratamento de canal, largaram o tratamento de canal, o canal teve algum problema e você teve uma infecção. Se você tem uma bola de pus, que você espremeu ou não, que ela está cheia, que ela está vazia, com um buraco ou não, você tem uma infecção. E a infecção tem que ser tratada, normalmente se você tem um dente com tratamento de canal ou você vai ter uma extração, se você já tem um dente quebrado, fraturado, alguma coisa. Beleza? Nesta outra pergunta aqui, a moça falou. Viu o video sobre prótese adesiva e não entendi se é indicado ou não. Entenda, todo tipo de prótese tem a sua indicação. O que é ter a sua indicação? Talvez para você, prótese adesiva seja um tratamento que vale a pena. Hoje mesmo eu fiz um orçamento, uma avaliação de uma paciente que não quer fazer implante dentário, não quer fazer uma prótese móvel, não quer fazer prótese fixa de três elementos e eu falei para ela que no caso dela, a adesiva não era uma solução. Já teve outro paciente há uma semana atrás, que a gente finalizou um caso onde ele quebrou o seu dente, não quis fazer implante dentário, o cara tem grana pra caramba, tinha restauração nos dentes do lado e a gente pôde sim fazer uma prótese adesiva. Indicação significa o que o seu caso pede. Qual é a sua situação? Seus dentes estão bons ou não estão bons? Tem restaurações ou não tem? É dente de trás ou dentro da frente? A sua modida está legal ou não? Você pode ou não pode colocar implante? Uma prótese móvel fica boa para você ou não fica? Será que você consegue fazer uma prótese fixa não sendo adesiva ou tem que ser só adesiva? Você entende? Sem a consulta, você não vai saber qual é a indicação para o seu caso. Não é assim, por exemplo, prótese adesiva. É para A, B, C ou D. Você tem que entender se você é um paciente que precisa da prótese adesiva. E a última pergunta sobre tratamento de canal, que o dente voltou a doer depois de alguns meses. Será que é fratura? Meu amigo, quando você finaliza o tratamento de canal, foi tudo certo, fez a restauração e depois de algum tempo você volta com uma dor insuportável, incômodo, muito severo? Tem duas situações. Ou reinfeccionou, na verdade foi feito um tratamento e por algum motivo teve uma complicação, você não conseguiu tratar aquela infecção. Isso acontece em casos daqueles rostos inchados que demoram muito tempo, pacientes que têm muita sucuração, muita gergiva inchada e o tratamento de canal demora um pouco mais normal. Mesmo que o dentista faça um trabalho bem legal, às vezes fica uma bactéria e volta a infeccionar depois de um tempo. Mas o maior número dos casos com essa queixa é fratura. Você fraturou a raiz, você colocou uma prótese, você fraturou o dente, você não colocou a restauração, tá só com curativo, sumiu do dentista e quebrou, você tem que avaliar. Não dá pra saber, você tem que entender aqui no canal do Diadentista, dor. Dor acontece um monte de coisa. Você arrancou o dente, dói. Você tem o dente pra arrancar, dói. Você fez uma restauração e ficou boa, pode doer. Você fez uma restauração e ficou ruim, pode doer. Você precisa do tratamento de canal, pode doer. Você terminou um canal muito bem feito, pode doer. Você tem que entender que você tem que avaliar. Aqui a gente só tá pra direcionar você. Então, direcionando você da última pergunta, meu camarada, você tem que ver que alguma coisa não está certa e não é legal. Geralmente, quando dói depois do tratamento de canal, você pode perder o dente, pode ter um problema, meio chatinho aí, ou você pode precisar do tratamento de canal. É lógico que tem situações mais simples, como uma restauração, só deslocou e ela tá incomodando a gengiva. Alguns pacientes acham que é problema naquele dente, mas é o dente do lado. É só avaliando pra você saber. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Diadentista. Todos os dias tem vídeos novos pra você aqui aprender sobre tratamentos odontológicos. Na descrição você pode conversar comigo nos comentários, e vai ter os links das minhas redes sociais pra você trocar uma ideia. Tem o meu blog, onde tem assunto muito bacana, e tem vários links aqui da Amazon e da AliExpress pra você comprar os seus produtos mais maravilhosos pra higienização bucal, beleza? Eu sei que a galera gosta de comprar muito a Amazon, eu indico muito a Amazon, mas eu vou te falar. A galera que está comprando da AliExpress, está conseguindo comprar com preço bem bacana, e com a AliExpress, o marketplace deles é muito mais favorável, eu consigo dar uns descontos pra vocês, porque eu sou afiliado deles, eu coloco ali uns códigos e você consegue comprar com desconto. A Amazon é meio ruim de lida. Mas se você achar um produto bacana na Amazon, pode comprar que é confiável, né? Qualquer dúvida, manda um direct lá no Instagram, arroba o Diadentista, e a gente conversa. Aquele abraço. Ah, é claro, né? Não deixe de se inscrever aqui no canal do Diadentista, e pra você que tem dúvidas sobre tratamento em canal, inchaço de rosto, inchaço de engiva e prótese adesiva, dois vídeos indicados aqui pra você nesta tela final. Aquele abraço.